Pelo amor de Deus, mano. Pô, aquela partida foi troll, velho. Aquela partida foi muito troll. Os caras full do full do full tá errado, mano. Não faço de build nunca brokings. Tem que ter um poly. Mano, eu não queria fazer beats. Karonga, Spear, Soul Jam, Poly. Não cai não, puta. Não cai não, puta. Mano, eu não vou fazer anti-cura porque os caras não curam se eles estiverem mortos. Quê? Hã? É, eu falei tudo errado aqui. Eles não curam se eles estiverem mortos. Você conhece a tática? Ai, caralho. Colocar a correta na saída do head do cara. Ah, já vi isso. Já vi isso com as teias também. É muito bom, mano. O cara fica tomando dano. Ah, mano. É logo o mid que cai, velho. Olha isso. Eu sou uma zarada. Ah, o mid caiu? Ah, é. Pera, o block é mid então? Sim. Ah, ele é suporte. Ele só tá no mid por causa que não tem mid. Ah, é beleza. É um block de suporte. Melhor. Não, pera. Ah, tá. Tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Chato. Chato. Chato quando o cara cai. Os caras nem pausaram, mano. Oh, a turret inimiga atira mais rápido, hein. E dá mais dano, tá? Sempre. E vai mais longe. Minha turretinha tá mó broxa. Ah, voltou, voltou. Não voltou. Ele não tá tão tarde assim, então tá safe. Não trajada, não trajada. Deixa ele farmar, deixa ele. Ah, não. Eu vou trajada no carro. Nem fudendo. E tem uns caras aí, cheio. Você cai na frente deles e vai de nada. Né? Uns gringos, né? Uhum. Acabei de ver uma zé de Osiris. Ahn. Espera aí. Queria saber se a build dele já atualizou ou é aquela ainda. Eu nem lembro qual vídeo que eu fiz no AZ. Deve que faz tempo. Hoje em dia o pessoal faz essa mascarazinha aqui, ó. Cadê? Essa mascarazinha aqui. Build a defesa, defesa, defesa. Depois faz animosidade, last item. Mas, ó. Se fosse vocês, eu nem acostumava muito com uma build de animosidade. Que eu acho que vai ser logo, logo, super fado. Tem ADC fazendo isso na SPL, mano. Animote em ADC. E a HAHES é uma coisa que eles não gostam quando ADC pega algum item. Aí eles nem se nerfam, tá ligado? Relaxa o Yardley. Pode farmar tranquilo, meu caro. Eu não sou como 99,9% dos jogadores de smite. E vão entrar em radar e pegar um kill. E são sedentos por uma winzinha de casual pra falar que ganhou uma partida. Oh, esses eles ali. Ah, ele vai recuar full? Ah, filha da puta! Blinkador do caralho, Dragon Ball Z! Blink os iris. Oh, eu odeio quando eu blinco o meu blink. Se eu matar ela é apenas um acaso. Tu matar ela como? Não! Eu lutei dentro da torre pensando se ela ia entrar dentro da torre ou não. Eu falei, se eu matar ela é um acaso. Ela morreu acompanhando pra mim. Cara, a Nemez deu um básico em mim e ativou toda minha parceira por causa do banequinho dela. Ai, meu Deus. Esse aqui foi melhor. Pra errar! Pra errar, gente. Tito, olha aqui. Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui. Eu lutei lá. Só falei, se eu matar ela é um acaso. O cara morreu, mano. Que culpa eu tenho. Ela tá full life, não dava nada, né? Não, ela tava fazendo mid-camp. Aí eu... Ela tava no time de voltar pra ler. Eu tô olhando aqui e tá morrendo. É. Só de cooldownzinho? Que isso? Fazer a buildzinha do Vulcan Move Speed. É? Padrão. O Vulcan é muito cotoco, cara. O Vulcan é cotoco. Você tava vendo o jogo que eu joguei contra o Ned de Vulcan? Não. Poxa. É que ele me snipou no duelo, ó. Aí eu falei assim, ah... Já que você me snipou, eu vou ser um filho da puta. Upei a torreta, fiz sprint e joguei só na base de fugir dele e eu joguei na onda, velho. Ah, eu acho que ele socou a mesa tanto, mas socou a mesa tanto. Ah, eu falei assim, ó. Tá me snipando? Então receba. Receba, puta. Por que o Vulcan não gosta de tão picado? Tipo, eu não acho fraco. Eu acho que ele é além... Sei lá... Não, além de fazer ele não é ruim. É que ele não dá insta clear, eu acho. No comecinho do jogo só, ele não dá insta poder. Sinceramente, eu acho que é o range da skill principal dele que não tem... não ser tão alto. Tipo, é um range ok, tá ligado? Ah, o cara tá transparente nessa porra. Ah, mas como é que você mexe tão rápido, velho? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É a pior de você não ter certeza da ult do Vulcan numa teamfight. Beets da Nemez. Quem faz Beets da Nemez? Pelo amor de Deus, bicho. Eu não vou apressar a Soma não. O cara é muito rápido, o cara tem Noz de Gibris. Me cago em tus muertos, brasileiro. Que? Que que é a Hell and Mead, né? Oh, 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 oh. E aí E aí E aí Ah, o Silvano pegou o kill. Nem pra eu, nem o Kiron pegou o kill. Foi só o Silvano. É foda. Quase que eu decolei ali, filho, batendo minhas asas, olha. Mano, ele é muito bom skin de passarinho pro cabra canto, Leandro. Passarinho. Mano, ele começa a bater asas e não para, velho. Tem umas horas, é muito bom. Na real, tinha que ter aquela skin que a gente sempre fala dela. Aquela skin era braba. Aquela ali ia ser nada. Surfista. Maori. E aí, Genval Ban, tudo bom? Llamo de Kronos? Ganhamos. Ganhamos Easy Peas e Llamo Squeezy. Melhor build possível. Aí tem um lock aqui. Calma mesmo, ele também. Tio, estou sozinho? Tomou uma roupadinha, bebê. Tomou uma roupadinha. Vai parar dentro da minha ult. É muito bom fazer isso, velho. Tem um tinel aqui. É os hobbits e a... Socorro! Maquininha, como o cu dela, maquininha. Sem shield, hein? Eu estou sem cudão. Bate asa. Bate asa, gente, também. Calma, vou bater. Bate, abre também. Não vira, não. Não vira, não. Continua fugindo, filha da puta. Ai, ai. Não, não. Não, não. Não, não. Quatro stacks na caronga, delícia. Eu estou comprando minha caronga também. A live fica não gravada no canal? Não. Não fica, não. É porque eu posto o vídeo depois. Se você deixar gravada, eu perco views. Ah, quando eu compro a soldinha, eu já ganho um stack dela. Por isso que quando eu compro o de Reboa, eu ganho dois stacks quando eu uso o tapete. É que eu não ganho dois stacks. Por quê? Porque eu compro ela, ela ganha um stack quando eu compro. É que eu comentei assim, tipo assim, hoje eu falei, eu joguei de Reboa, tipo assim, ah, sempre que eu compro a soldinha e uso a minha deus, eu estou com dois stacks. Mas é por causa disso. Reozita, você quer um mid-camp, Reozita? Ai, ela não está sozinha, não. Já há memes aqui. Ele roubou o sapo-cururu. Ele vai só o Lassol. Vai só o Lassol. Vai não. Vai não. Caralho, como que ela virou essa trocação? Vai não. Meu. Ah, gente, um combo bonitinho, pô. Eu queria o Q, pô. Não, mas o combo ia ser bonito, cara, que eu estou fugindo a ult caindo ali. Ia ser cinematográfica. 10 horas a screen. Soldians não é só quando ativa a skill, é quando a skill funciona. Por exemplo, se uma skill de cura cura um aliado, ela funciona. A minha 1, se eu ativar ela, ela troca a coisa. Sander e ult do Loki. Ah, porra! Caralho! Fudeu! Estou correndo. Não tem como, velho. É muito slow nessa porra. Vai pra mana. Pisa nos caras, vai mana. Eu ganhei esses tech? Eu ganhei esses assistentes. Ai! É o penta da hell. Você tem essa atenção agora! Não é nada. Não é nada. Nada, nossa. Tinha pra graus. Ui! Arré o quê? Ah, tá querendo. Tá sedento. Tá querendo um pouco, não? Tá sedento no bagulho. Ah, mano. Faltou um mínimo pra pegar nível 12. Tomar no cu. Um pouco. Ah. Vai com o cooldown pra baixo. Vai te ajudar. Eu espamo no skill pra te ajudar. Tá manhã, só tô com 10 de cooldown. Não, o late game chega, o late game no Cavalcão é gostoso. Você sabe aquela loot de Vulcan late game gostosinha, né? Se a Hel não fez a defesa... Você percebeu que agora o Silvano só tem essa skin aqui? Ninguém usa outra skin do Silvano mais? Só tem essa meleca ambulante agora. Ela é pit-win, você sabe, né? Que ela puxa mais fácil. E ela é mais difícil de acertar, porque ela é menor. Ai! Vai pra cá. Ah, buceta. É que eu tomei muito stun, não tinha builds ainda. Ah, eu te desloquei. Mano, eu tocando essas elevações nessa porra desse jogo. Todo jogo tem um sundae diferente. Coloca, não tem ulti. A maquininha pelona... Morreu pra... Morreu pro veneno. Morreu pro veneno. Pro veneninho. Mas a skin andando, parece que ele interage um cocôzão ambulante. Ô, caralho! Mãos bugados. Será que o Flat Pain vai fazer falta? O Sander vai ser nerfado? Provavelmente. Sempre que o item fica muito meta igual o Sander e qualquer outro, a Nemosite tá... eles nerfam. Frostbound precisa ser nerfado, não é por nada não. Frostbound é idiota, mano. Olha o item imbecil do caralho. Esse item tá quebrado essa porra aí, velho. Ok. Não tá dando, não. Eu acho que a Nemez brincou. Legacy, obrigado por seus medos de segmento. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio na live, meu querido. Caralho. Que frase de efeito gostosa. A skin vai ser nerf. Gente, as skins são sempre nerf agora. Se não a Skrima mais no BR ultimamente. Por enquanto, enquanto estiver rolando os campeonatos, vai ser a Skrima só no NA. Mano, os cara tem o ar de no cu... tá dentro do cu deles. Cadê o Vamana? Mano, o Vamana filho da puta que quer me foder? Mano, o Vamana cagou pra mim. Ele só foi fazer o bolo dele. Obrigado. 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 Fira da puta. Fira da puta. Caramba, maninha. Filha da puta. Eu não vou passar a sala mais, não. Foda-se. Tudo bem, garota. Tudo bem, garota. Tudo bem, garota. Vem. Vem aqui. Vai comigo aqui. Vem. Vai. Morre aí. O Danto do as eles em você não faz nenhum sentido. Olha o ability dele. O Nab's filho da puta, o Dunker's deu com 12 skills. Quanto que é o Kronos? Dois sete cento, o que? Eu sou de Gol de Cheeto, Gol de Fury, bora! É um raid ocupado que eles quiserem pegar também. Ah, não vai, eu vou levar o Tito Loco de novo, filho da puta, eu gostei do Taimin. Só que o Taimin no começo não tava dando muito bom pra ele, tá ligado? Ataque o Gol de Fury! Não quero. Ela usou Shell? Ah, tem que ser bagulha. Ai! Tirou? Tirou. Falou o Otário! Sai do Zurig! Você voltou, porra! Ai, ai! Essa socou a cadeira dela, era uma mesa, quer dizer. Ah, lá vem o Diabo! O que é isso? Ela tá querendo caçar ele! Morreu, óbvia! A fortaleza não pode ser tolerada! Oh, meu Deus! Tô sem, mano. Vou dar B. Tem que ter cuidado, rapaziada. Ai, piquei! Socorro! 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 O que a Jinala deuses tem seu alcance menor do que os de vocês em geral? Falaram isso? Falaram! Tipo, o baço dela vai ser mais curto? Hum... Mas ela... Todos os skills dela vão ser focados pro auto-ataque, exceto o outro. Ah, então provavelmente ela vai ter... Vai ser tipo um Rama, vai ser tipo um Rama, assim, que vai se bombar. E aposta que vai ser maior do que o range normal, o range desse que ativa, né? É... Não vai ter os bagulhinhos aí, rapaziada. Relaxa, relaxa. Eu nem vi. Lança um God de fena com o God há 6 anos. Pode ficar suave. O God não vai vir fraco, não. Isso é um erro. Eu não tinha actives de um no... Ah, a gente tomei. A gente tomei pela 1. Nossa, esse cheat. Fudeu. Me fud. Vai roubar, vai roubar. Vai roubar. Sai, cara lá e rouba. Sai! Que filho da puta! Sai! Mano, esse loco é uma vagabunda! Isso ainda não é o seu tempo! Hummm... Zero Fire! Mano, esse lock é uma puta suja! Do caralho! Pô, como foi o CPC? Acho que se você mandar uma exclamação, o setup aparece. O que vai acontecer? Percebeu de aracne? Não era o aracne do jogo que estava de guanyu? Quem que foi? Precisa de um lock, essa puta! Tá nem essa 100 bits! Não! Eu bagacei os caras ali no roxo! Irmão, eu dei uma bagaçada nos caras ali no roxo! E o que que tá os servandos lutando sozinho no meio de todo mundo ali? Não! Um alívio foi jogado! O inimigo se encontrou! Opa! Surte precoce aí, meu filho! Ih, se sentaram! Ah, eu sentei sim! Tô chegando, mas não sei se vai dar bom! Ai! Realmente é de blink! Tá, eu tomei um blink! Nós vamos succeder! Com ou sem eles! Foi o ultido lock! Mano, aqui vai cair! Oh! Vamo nadar! Vamo nadar! Pelo amor de Deus! Lock, ultido da Sol! Blink da Hell! A Neblin deve ter lutado também! Ha! Esses shields do caralho, velho! Tomar no cu! Ela usou beats ainda! Tito, eu tenho o seguinte pensamento. Eles não vão se curar se estiverem mortos. Sim! Mas você não fez de vai, não? Vagabundo! Eu não fiz também, não! Foda-se, meu padrinho! Foda-se! Consigo jogar, mano? Onde eu vou tem a porra da desgraça do... do Lock e o Taneu, hein? Taneu ainda mais do que eu, inclusive. Vai ficar triste se eu descer pro chazão? Ah, você dá sum pra quem você quiser, porra! Não sou eu quem escolho quem você dá sum. Eu prefiro pra mim, mas você dá sum pra quem você quiser, porra! Dock! Deve estar caindo! Vá aqui, ai quem jogou pro chazão! Se você vai dar uma cara de cuidado, ele vai jogar cuidado! Qual é que eu fiz? São seus italianos! Fica com desatacção! O que que ele foi esse cara! Tem uma galera vindo atrás, é por isso! Outra! Eu admiro que você torna o psiquiatore! Criu! Pra fazer isso, eu vou voltar! Mano, foi gangueado ali agora. Surrender, isso vai da minha pica. Surrender é minha mini-piroca, caralho. Deixa eu defender a cara direita. Tinha uns Farms, não tem Farms em nenhum lugar nessa desgraça. Desgraça. Blink do Osiris. Catapimbus. Foi mesmo, mas eu também to mamei. Catapimbus, é muito bom de falar. De novo, a puta do Loki mutou esse retardado mental. Ui, quase que ele mamou. Tá, porra. Foca a relva, maninha, não foca a porra da... Isso, rel de blink, vai. Vai brincar pra fora. Vai não, cara, não tinha blink. Tá bom, meu, todo mundo. A direita. A direita, a direita, a direita, tem medo no Titã. Tá no Titã já, tá no Titã já. Não tá com... Não, não. É nem com fita da puta. Só mesmo. Eu tomei umas 12 ult do Loki já essa partida. No mínimo. O cara tá tentando me matar muito, mas aí ele gasta tudo em mim e o time dele morre logo em seguida. Filha da puta. E o que é Retreat? 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 É um V2, carai. Mano, esses... Mano, os caras de... Os caras de casual... É, os caras que mais falam Retreat dessa vida, mano. Olha a vida do Kyron. Vou perguntar, por que Retreat? Era 2 V1? É muito peidão, mano. É muito peidão, mano. Nega, é muito peidão. E faltava muita... Muita... Muito tempo pros caras renascem ainda. Ai, que watch the Gold Fury mais caliente. E eu não vou lá não, filho. Eu não vou lá não. Tô sem vida. Tô sem vida. Tô sem vida. Não sei. Acho que tá. Quer wave de fogo ainda? Eu estou caliente. Eles estão longe ainda. Ou não, né? Sim. Estão longe da gente. Estão lá perto. Vai. Faz isso aqui pra defender as Fenix. Vou tentar os Fenix. Você tá doendo em todo mundo. Eu tive 1500 na Nemesis. Caralho, esse é o Siris Tô procurando todo mundo para uma marcha também Bora tacar agora, foda-se Ah, não paga no meu cu Ah, não paga no meu cu Ah, toma no meu cu também Utei com meu cu Pegou em ninguém, vai morrer todo mundo Foi preciso estratégia para deixar os caras confusos Ah, o Loki vai levar o mid O Loki vai levar o mid Não leva nada Ele tava aqui Ah, ele tá aí ainda Falhado O ult do Loki até levou de moto Pior, né O cara lutou em mim depois que eu morri Vontade de mandar esse aqui Tá carente? Compre um Chinchilla Compre um Hams Será que você pega? Você tá rápido, né? Mas ele também tá rápido Ih, blinkou Imagina, se mata ele Errou Errou tudo para os caras virarem em vocês E te matar tudo Exatamente Era toda estratégia Toda estratégia, rapaz Se eu não voltasse ele levava Eu tinha que voltar Como eu vejo esse config do PC Vem na minha Twitch E desce o scroll do mouse Vai ter a... Tem um Loki Tem um Loki aqui Tem que voltar em mim Voltou em mim Voltou em mim Voltou em mim Ah Voltado Vou ajudar só Ah, vai tomar no meu cu Essa úlva está quebrada Foda-se A úlva está sem range, filho Aham Vai tomar no meu cu, porra Quebrar teu cérebro, porra Eu preciso de mina Para fazer minhas bombas aqui Roubei Matei um Ah Virei essa vaqueta Sem ult Dá a taunt, dá a taunt Tomar no teu cu, filha Dá uma puta Caralho Caralho É que você não viu quantas vezes eu não me toço Filha, dá a égua Eu vou ter ult nela Tem mais cara aqui? Ah O cara tinha ult ainda, nem Fodendo Isso está muito rápido Que porra Até com o exulto está rápido Sim Acena Sim Não Filha da puta Tomou a sorte É Mantendo Agence Era Ai Abriu Não Não Ai 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 Eu to brincando com vocês aqui É verdade? Mano, a a a Se a gente tivesse como ver uma estatística Acho que a calca que mais dão na casual é retreat Puta que pariu Todas as calca é retreat nessa porra Ai caralho Você sabe uma coisa chamada Elixir do poder? Não sei É óbvio, você tá me aguardando na base É óbvio, você tá me aguardando na base Eu to pobre Mas sabe o que que é mais legal Do que o óbvio de 3k junto? É um firejard dos 30 minutos Nossa, a gente tem que Defender firejard Eu to meio lagado Parece Se firejard dos 30 minutos vier pra mim Eu acho que eu dou uns 2k Na minha ult Ah não Vamaninha, morre agora não Meu príncipe Tito, morre agora Vem pro firejard Vem pro firejard Ahhhh Você é tão caro, mas você tá porra do Osiris Por que que eu fui seguir a merda do... Cigar Por que que eu fui seguir a porra do... Tá sem ult esse lock Não sou direita Tava... Tá indo? Ele morre Nossa senhora Ah, Osiris... Guzishikasana Nossa, seu dano Ah, ela renasceu A maquininha A maquininha A maquininha Meu Deus, Osiris 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 Mano, a maquininha Deu 1.200 dano Osiris Mano, eles vão fazer o firejard Mentira Eu olhei errado A maquininha deu 2k e sei que dano Mano, eles não fazem aquele rápido Não sei Não faz, dois caras Não faz não Não faz não Eles não morrem Mas eles demoram a fazer Ah, o Vamana tem ult O Hifik não, Vamana Cadê o Girdle, meu banjo Caralho Caralho, Vamana Caralho, Vamana Caralho, Vamana Calma Eles tem filhos Eles tem família Eles tem família Olha lá Caralho, corona é Caralho, corona é Mano Eles não se curam Se estiverem mortos É simples Olha lá Vai mais um Eles não se curam se estiverem mortos É simples Filho da puta, ruim Tu é ruim Tu é ruim, seu locket Merda Cê é ruim Vagabunda Vagabunda Deu um quadraquilo de cabra Pena que eu Vem cá, filho da puta Te solo O tanto de stun que se as vezes tomou em sequência O tanto de stun que se as vezes tomou em sequência Meu Deus, velho. Ai, GG.